Tenho o prazer de lhes apresentar aqui no estúdio o Mestre Henrique Medina. Mestre Henrique Medina, olá, muito bom dia, muito obrigado por estar neste programa, é um prazer tê-lo aqui connosco. O Mestre Henrique Medina, que tem neste momento aqui no Porto, no Palácio da Bolsa, mais exatamente no Pai das Nações, uma exposição retrospectiva, não é assim? A terceira. O que é que o público pode ver no fundo nesta exposição? Bom, esta exposição tem um interesse de ser cronológica e a variedade em vários países em que eu pintei. Desde o primeiro retrato, o autorretrato aos 13 anos, até quadros recentes, como este é um deles. Num total de cerca de 150 trabalhos. Bom, esta exposição é de 154 quadros. Foi-lhe muito difícil reunir estes trabalhos para esta exposição? Bastante difícil, porque as pessoas têm uma certa relutância em emprestar, como eu sei que aconteça qualquer coisa, e haveria muitos mais se eu pudesse conseguir, mas de qualquer maneira é uma grande exposição. Esta exposição abriu aqui na cidade de Porto no passado dia... No dia 2 de junho e fica até ao 15 ou 17 deste mês. O Mestre Henrique Medina é um homem que teve oportunidade ao longo da sua vida retratar muita gente, e muita gente célebre, particularmente. É realmente nestes pequenos, nestes poucos minutos, para aquilo que nós poderíamos dizer, o tempo é escasso, mas eu gostava, por exemplo, destes trabalhos que estão nesta exposição, se há algum particularmente pelo qual tenha uma ligação especial. Não, são lá, todos têm. Os meus quadros são os meus filhos, já que eu me casei com a Harp, mas o Cardeal de Sarajeira, por exemplo, foi um quadro célebre na altura em que foi exposto já há muitos anos. Tem muitos, então tem sobretudo quadros, do Nude, na Teresa Morta, quadros de género, enfim, há uma grande variedade onde se pode analisar a minha carreira. Qual foi a personalidade que lhe deu mais trabalho a retratar? Bom, trabalho isso é difícil de dizer, mas enfim... Enfim, mais difícil, ou que terá sido talvez um pouco mais difícil para si? Bom, pintei-me em Inglaterra, como sabe, eu fui convidado a pintar em Inglaterra, que é o país dos retratistas, e essa é que é uma honra muito especial. E aí pintei muita gente muito importante, o chanceler da Universidade de Oxford, enfim... E políticos também, embora eu fui sempre a político. Aliás, eu sei que Mestre Henrique Medina faz questão em sublinhar isso mesmo. Eu pintei grandes celebridades de todos os regimes, de maneira que, sobre esse aspecto, fica-se bem esclarecido. No entanto, o Mestre Henrique Medina, a par, digamos, dessas grandes personalidades que teve oportunidade de retratar, retratou também a gente simples, entre aspas. Ah, pois, com certeza, eu gosto imenso, a gente humilde, tenho quatro célebres com uma tia Micas e muitos outros. Mas, enfim, tenho trabalhado sobre todos os aspectos, são paisagistas, sobretudo os nus, que é a beleza plástica, que foi sempre o que me encantou, desde sempre, que é a coisa mais bela que há neste mundo. Relativamente aos quadros que nos trouxe aqui hoje... Olha, aqui tenho uma linda menina do Norte, e aquela também é, do Minho. São dois tipos interessantes, acho eu. Uma região que tem uma ligação especial, muito grande. Bom, eu desde pequenina que vim para o Minho, a minha avó... Se bem que é natural de Porto, desculpa. Eu sou natural de Porto. E aí eu gosto imenso, enfim, o meu ideal seria, era sempre de acabar os meus dias em Portugal. Porque a maior parte da minha vida quase passeia no estrangeiro. Enfim, muito na América, na Inglaterra. Na Inglaterra eu fui convidado a visitar e a pintar, e a residir. E, enfim, na Argentina, no Brasil, na Itália, na... Um pouco por todo o mundo. Um pouco por todo o mundo. Atualmente está a viver em Esposento. Em Esposento, onde tenham, tem justamente um museu que, espero, seja uma fundação. Fundação Medina e Museu de Pintura. Onde estão, evidentemente, também trabalhos seus. Há alguns que estão aqui nesta exposição. Que vieram do museu para esta exposição. E que voltam para lá. Relativamente à, enfim, à reação do público a esta sua exposição, quais são as reações que têm tido? As reações, é difícil de dizer, porque são de tal maneira elogiosas. Já vi pessoas com lágrimas nos olhos, pessoas que desejam que eu nunca morra. Enfim, de tal maneira elogiosas que, enfim, é difícil a gente falar de nós próprios para não parecer vai-doas ou pretencioso. Mas é um êxito fantástico. Já não poderia dizer a mesma coisa no sentido da publicidade. Tem sido pouco. Mas não faz mal. Uns dizem aos outros. Está, muita gente entusiasmada. Aliás, o seu mestre Henrique Medina continua a pintar. Ah, sim, tem alguns retratos, alguns quadros. Este ainda foi ano passado. E tem alguns que antes da exposição pintei, que estão lá. Que é interessante. E até dos melhores. Interessante em virtude da minha idade, não é? Mestre Henrique Medina, eu não sei se relativamente aos pintores, enfim, com certeza cada um dos pintores tem o seu método de trabalho que poderá ser mais ou menos rígido, mais ou menos flexível. No seu caso, como é que é? Bom, eu não gosto muito de falar sobre os colegas. É claro que estamos numa época, uma época, sobre esses aspectos, desastrada. Na verdade, e a pintura moderníssima, que é, enfim, essa pintura, é a perfeita história do rei vai no, porque não há nada. Até há quadros que são as telas sem coisa nenhuma. E depois, quando se pergunta, então, o que isto representa? Isto representa o que o senhor vir lá. Era por esse processo, vai-se longe, não é? De boa maneira é que eu não gosto, enfim, de dar opiniões sobre os colegas que usassem de talento, claro. Mas a pintura séria desta é muito difícil. Aliás, eu tive a oportunidade de ler numa entrevista que o mestre Henrique Medina deu, em que dizia que pintava, enfim, porque o natural, e de uma forma realista, porque achava que o belo devia ser retratado tal como é. Absolutamente. E a natureza tem tanta beleza que não tem fim para descobrir coisas interessantes para fazer. Portanto, não é preciso ir para o abstrato. Mas, enfim, há de tudo. Eu sou um pintor, como é, realista, o mais possível. A vida e a verdade que eu tenho o dom de dar aos quadros, esse é que eu devo aproveitar, que é um dom de Deus. Os meus quadros saem fora da tela, têm uma vida, têm uma psicologia. Uma vivência própria. Uma própria, extraordinária, dito por todos. Até agora tenho um livro só por causa das cabeças dos quadros. Ficando-se ver um quadro, é que se acha muito interessante. Se ampliar uma parte dele, então, é que seja a cabeça, aí vê como saia a alma e a expressão interior e tudo isso. A alma e a expressão interior. Isso aí. Henrique Medina, ao fim de, enfim, muitos anos a pintar, continua a pintar com o mesmo prazer, com o mesmo gosto, com a mesma energia? Cada vez mais, com mais entusiasmo ainda, visto que os anos que me restam não são muitos. De maneira que, tudo que eu possa fazer, são coisas que ficam. Isso aí é muito interessante. Habitualmente, como é que é o seu dia de trabalho? Ah, eu levanto muito cedo, eu levanto muito cedo e pinto de manhã e um bocado tarde. Mas, claro, já andava com aquela vigor que, dos 30 anos, em todo caso, trabalho muito. Tenho muito o que fazer. O que eu deixei foi de fazer, de pintar retratos. Deixei de pintar retratos. Porque é uma sugestão aos retratos. Em todo caso, a minha celebridade, o nome, vem da retratista. Mas quem pinta o retratos, pinta todo o resto. Porque o retrativo é a coisa mais difícil que há. De maneira que... Em todos os retratos que fez, o que é que procurava captar? Bom, a expressão, eu tenho um dom para pintar os olhos de uma maneira fora de comum. E os olhos têm a expressão... São um espelho da alma. E têm a expressão interior. E os olhos são uma coisa que toda a gente nota. Como é que pintam estes olhos. Fecem vivos. Fecem verdadeiros em lugar de pintados. Enfim, por aí fora. Aliás, faz-se olhar, por exemplo, para este belíssimo retrato. Estes olhos que temos aqui. Para captar exatamente essa expressão da alma. E depois, também, como tenho o dom de pintar a carne e a pele com uma luminosidade fora do com... É a alma de rola comum. É por isso que eu gosto muito de pintar nus. E pinto-os todos com muita reverência. São nus castos. Mas a beleza pura. Alguma vez houve algum retrato a alguém que gostasse de ter retratado que não chegou a ter essa oportunidade? Ui, tanta gente. Por exemplo? Não, mas por exemplo, é uma coisa que é muito curiosa. Pessoas da sociedade que dizem, ah, que veem os meus nus. Ai, que lindo. Que pena eu tenho, senhoras. Que pena eu tenho de não ter pintado quando eu era jovem e bonita e tal. E agora, acha que ainda poderia ser? Já umas pessoas com 60 anos ou coisa, está aberto. Eu lá me escapo conforme posso. Mestre Henrique Medina, nós estamos no limite do nosso tempo. Foi realmente com muito prazer, com muita honra que o tivemos aqui neste programa. Oxalá continua ainda por muitos e muitos anos a dar-nos estas belíssimas obras de arte. Muito obrigado mais uma vez. E aqui fica então a chamada de atenção para esta exposição retrospectiva da obra de Henrique Medina no Pátio das Nações do Palácio da Bolsa. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.